O que foi a posição assumida pela Câmara Municipal do Funchal, que se queixa da falta de investimento no Orçamento Regional para 2017 na cidade do Funchal, o PSD julgou por bem esclarecer os funchalenses. Nós estamos convencidos que os funchalenses estão bem informados e já perceberam o que é que se está a passar na Câmara do Funchal. A cidade está parada e chegamos à conclusão que esta Câmara não tem qualquer ideia ou qualquer projeto para o Funchal e quer disfarçar essa incapacidade, quer justificar a sua incompetência com o Governo Regional. A Câmara Municipal do Funchal quer governar a cidade através das capas de diário e quer usar para isso o dinheiro dos outros. Sejamos muito claros, e já o dissemos, nada nos move contra o Presidente da Câmara do Funchal. Apenas pedimos que a Câmara faça o seu trabalho. Foi para isso que foi eleita e é de trabalho que os funchalenses precisam e não de capas e de anúncios de jornais. Mas já que falámos em investimento na cidade do Funchal, eu gostaria de relembrar que 52% do investimento do Orçamento Regional para 2017 destinado aos conselhos da região autónoma está direcionado para o Funchal. E se não há mais obra no terreno é precisamente por falta de resposta da Câmara. É por falta de trabalho da Câmara. É o caso muito exemplar da ETAR do Funchal, um investimento que o Governo Regional está disposto a fazer no Funchal de mais de 1 milhão de euros e que não avança e que está parado porque a Câmara do Funchal não se decide em que lugar é que querem instalar a ETAR do Funchal. E o que eu pergunto, e a pergunta que os funchalenses deveriam colocar ao Sr. Presidente da Câmara do Funchal é o que é que o impede de indicar o lugar para a construção da ETAR? Que lobbies é que estão a impedir a Câmara de fazer o seu trabalho? Que entidades ocultas é que impedem o Sr. Presidente da Câmara do Funchal de avançar com uma obra que será decisiva para o futuro da cidade do Funchal? É esta a pergunta que nós deixamos e desafiamos o Sr. Presidente da Câmara a responder.